Tava sem inspira só pra escrever, pensei em você e agora eu tô fofo A gente faz de um jeito diferente, não liga pra ela Posso puxar? Pode, 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 droga Meu cabelo já caiu de tanto descolorante, o que vocês querem ver? Sangue! Meu cabelo já caiu de tanto descolorante, o que vocês querem ver? Sangue! Vocês vão chegar, família, meu house na voz, família Springfield, 011 Yo, yo Eu vou fazer aquele verso no proceder, descolorir a sua iris, cê vai ver RGB Cê vai ver outras cores e outras coisas, bagulho é diferente, eu quero que CC exploda Então, faça uma rima, nem crime, nem creme, Nike na camiseta, acabo com seu nickname Seu sorriso, esperante é o meu verso, eu vou deixar procheio, um bagulho mais disperso Cê faz a negação, pode até negar, que eu faço meu freestyle, agora eu trago até o enredo Você pode até negar, mas eu trago meu enredo na fornalha, mais quente que a B de nego Cê tá ligado que eu rimo? Eu te mato, cê é froco, pra mim cê é menino Só que cê entende? Aqui nesse momento eu não vejo RGB em você Te falta um pouco o talento, mas cê entendeu, parça, que eu não consigo enxergar Deu pra entender, meu mano, que hoje eu vou te matar Minha primeira batalha, meu parceiro, cê não consegue Cê fala do meu Nike só porque não tem swag, hein? Cê não tá ligado, pois você tá ligado que eu acabo com a sua vida Cê fala de Nike, Nike no meu corpo inteiro Cê só fala porque não usa nenhuma marca conhecida Aê, família, vocês cuidaram, acerto? Aê, quem gostou da cima, assumiu o house e faz muito barulho Aê, quem gostou da cima, assumiu o house e faz muito barulho Aê, quem gostou da cima, assumiu o house e faz muito barulho Pai aí e aí Aê esse aí Pala unk Olha, levanta a mão só que eu vi o Dubai aí, sem maldade É melhor apresentação, você tá montando isso aí. Vai demorar pra caralho o beat, caralho. Agora vai! 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 Mata esse cara no trampo! Mata esse cara no trampo! Mata esse cara no trampo! Mata esse cara no trap, cê tá ligado, aquilo repite. Eu não preciso matar esse cara no trap, porque o próprio já beat. Cê entendeu? Qual que é essa parada, mano? Agora é aqui pro CD. Cê falou de beat trap, o beat toca mano e ele já mata você. Cê entendeu? Qual que é essa batida, mano? Agora deixou te falar. Porque eu toco beat trap, você não tem swag, não consegue encaixar. Cê entendeu? Qual que é essa parada, mano? Cê tá ligado, agora pode pá. Eu fico quieto, o beat tá tocando e eu sem certeza que cê vai apanhar. Pega essa visão, meu mano. Cê tá ligado aqui no caminho. Pois se o beat é de trap, o beat toca, meu mano. Cê se perde sozinho. Caralho! 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 Eu vou chegando agora, o beat até parou. Porque o bagulho é louco, eu nem sou Undertake. É porque eu to tipo uma disque, eu sou malandro, eu sou mandrake, você é mandrake. O bagulho é louco, eu to suave, né? Nós é Felipe e Voladão, entre residência de louco, é só rajada e pipoco, louco. Vou fazendo a minha rima no sufoco. Vou fazendo de tudo só pra utilizar sua mente e pegar seu globo espetacular. Hoje eu sou minha aranha, bagulho é louco e hoje se apanha. Olha só, você coça a mão, acho que é vergonha, eu sou Dalai Lama. E hoje eu vou fazer uma garrafa, a bagulho é diferente, agora eu sou ciente. Eu só faço aquele improviso, mano. E o freestyle agora é mais potente. Terceiro! 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 Começa, família! Eu de alfuzia comprei o meu mustangue, se vocês querem ver... SANGUE! Se vai ser o arrombado pra nos sujar meu mustangue, se não vai escorrer... SANGUE! Vou chegar fazendo a rima, muita letra. Marca pra rima, mano, cê não tem etiqueta, é foda. Por isso aqui eu vou proclamando, é que Nike também tem escravo colombiano. Então pode falar, sabe que eu vou te bater, hoje cê vai apanhar. Cê falou de Homem-Aranha, que ele é espetacular. Eu te bato, te mato, te jogo de volta pro lar. Passa a minha rima, agora Lug, é porque isso aqui é meio Mary Jane, te mato em June. Aí fica mais fácil, de julho até agosto. Eu faço o meu freestyle pra vocês, só resta desgosto. Só resta desgosto, tá ligado, desanima. Desgosto da sua faca, do seu flow e pouca rima. Ei, sei, meu parça, que nesse momento meu desgosto é vim batalhar contra você e perder meu tempo. Perdeu um tempo, é porque minha rima também é conhecimento. Mas eu faço a minha rima, que cê acostume, essa espada te corta, metade bosta entre os dois gumes. Só que o bagulho é sério e é verdadeiro, metade bosta, só que eu sei cê é bosta por inteiro. Enquanto a minha rima, nessa parada, cê é fraco, não tem flow, não tem rima e não tem levada. Mas a rima tem um dão, é porque bosta cola, por isso que a ideia do MC já de é bastão. Então, os livros cê já basta, cê sabe que eu faço freestyle igual de insta, 10k sua cara arrasta. Só que o bagulho, mano, arrasta, só que cê entendeu, meu parça, aqui cê desanima. Não arrasta, seu idiota, porque meu nível é muito alto e seu é fraco. Cê manda o seu som, arrasta o pra cima. Ae, família, terceiro, eu compiro as rima. Pesado, o moleque tá treinado. E ae, os caras abaixou os pa nem vai chover. Ae, quem gostou das rimas do Milhouse faz muito barulho. Quem gostou das rimas de Daddy faz muito barulho. Quem gostou da próxima fase, família? Maravilha!